Faleceu o Pelé. O rei do futebol sempre despertou amor e raiva na torcida juventina, não só pelos 42 gols anotados em cima dos Juventus quando jogava pelo seu Santos, o que tornou o clube da Moca o time que mais gols sofreu do camisa 10 praiano, mas por um tento, aquele, numa tarde de 2 de agosto de 1959, que rendeu estátua na rua Javari. Vítima do maior jogador de todos os tempos, o Juventus, ao construir um busto de bronze ao seu algoz, revenciou-o mais do que devia, pensava boa parte da torcida juventina. Ele que havia quebrado a perna de Pando na mesma partida e por isso era vaiado naquela ocasião. Ele que revidou as vaias com o festival de chapéus em cima da zaga e do goleiro mão de onça, e comemorou dando socos no ar como se agredisse cada torcedor juventino que o provocava. Mas o tempo passa e as feridas se curam, assim como Pando que exibia até o fim da vida, sem mágoa, as cicatrizes em seu joelho, batizadas por ele de Edson Arantes e Nascimento, aquele famoso gol de Pelé, pode ser uma lembrança amarga aos juventinos, mas também um capítulo especial na história da rua Javari. E assim, entendemos melhor Pando e os torcedores mais velhos, que viram Pelé jogar, se cansaram de xingá-lo sem sucesso e tiveram que aplaudir. Pois é, sofrer por causa de Pelé certamente foi um privilégio. Esta é uma singela homenagem do Manto Juventino a Edson Arantes e Nascimento, o Rei Pelé. Tchau, tchau. Amém.